Oi pessoal, sou o Otávio e hoje eu queria mostrar aqui uns recebidos, coisas que chegaram aí da China ou sei lá de onde e a gente vai usar aí para fazer projetos aqui para o canal e para outras coisas por aí. Vamos nessa? Ó, então essa aqui são as embalagens que chegaram aí durante a quarentena, estou testando aí esse formato novo de vídeo. Então vamos começar por isso aqui? Isso aqui vocês não vão ver, não está aqui na caixa. Por quê? Porque na verdade é a câmera que está ali em cima, essa daqui que vocês estão me vendo. Na verdade o que aconteceu? Minha webcam anterior, que é essa aqui que vocês estão me vendo agora, estão vendo minha mão agora, é a Logicam C920. Uma câmera excelente que eu já usei bastante, usei nas lives aqui do canal e tudo mais, mas ela morreu, na verdade agora ressuscitou. Ela estava com um problema, me parecia mal o contato, mas eu abri, olhei e tal, tentei colocar um outro fiozinho assim, um outro cabo USB, fazendo uns contatos com garra-jacaré e achei que não estava funcionando de jeito nenhum. Aí fui lá e encomendei essa outra, essa aqui é a C925E, é uma irmã dela, eu acho até que por dentro elas são irmãs gêmeas, sabe? Eu acho que a Logitech fez uma capinha mais bonitinha, botou uma tampinha, vou fechar, estraguei todo o ajuste, mas ela tem uma tampinha interna aí, vou botar uma foto para vocês verem, e essa câmera aí, então, seria a substituta atual aí da C920, ou uma substituição aí, se você quiser essa tampinha, tem um design aí mais moderninho, achei ela mais legalzinha, e quando fui comprar, elas estavam mais ou menos no mesmo preço, eu comprei a C925E, que eu achei mais legalzinha. E aí ela chegou, e aí estou aproveitando para experimentar isso aqui, de usar duas câmeras, gravando uma live aí, usando o ABS. E aí no ABS eu troco aqui dessa para essa, e aí eu consigo mostrar essas coisinhas, volto, com um cliquezinho eu faço isso, né? Legal, então eu acho que isso aí vai ser uma coisa bem útil aí para a gente usar aqui no canal, vocês vão me ver usar bastante. Outras coisas que tem aqui, então eu vou tirar essa bichinha daqui, então, vocês vão ver aí, um link na descrição, talvez um card aqui em cima, eu assisti esses dias uma live do LHC, LHC é o Laboratório Hacker de Campinas, é como o Calango aqui em Brasília, é o Hackerspace lá de Campinas. E aí o pessoal também não está fazendo evento presencial e tal, então fizeram essa live para falar de wearables, que são a eletrônica vestível, né? São as coisinhas que você costura na roupa e tal. E aí quem estava fazendo isso aí era a Gedeane, que é feríssima, feríssima. Então, Gedeane, um abraço aí para você, viu? Top seu trabalho, adorei. Tinha visto, acho que em alguma outra vez, sei lá, no Miftec Day aqui, alguma coisa assim, e adorei ver de novo. E aí o que a Gedeane estava mostrando lá eram essas coisinhas como essa daqui. Essa daqui é a Lillipad. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é um Arduino vestível. Ela tem assim escrita aqui embaixo a Lillipad. E aí aqui, na verdade, é um AT Mega, né? Como no Arduino. E aí os pinos que no Arduino ficariam ali naquela barra de pinos laterais, nas barras de pinos laterais, eles ficam, na verdade, conectados aqui a tudo isso daqui. Cada pedaço desse aqui é um contato que você pode soldar ou costurar, né? Então, a ideia aqui é você costurar com uma linha especial, uma linha condutiva. E aí você consegue fazer alguma coisa de eletrônica, né? Que você pode costurar na sua roupa, assim, faz um gorro e tal. A Gedeane tem vários exemplos aí. Olhem aí o link, porque ela mostra algumas coisinhas que ela fez. E tem vários projetos bacanas dela por ali, usando esse daqui, que é uma Lillipad. Então, encomendei duas. Encomendei do Mercado Livre mesmo. Vou deixar aí a homagem com o preço, que eu já não lembro mais o que foi. O que mais? Outra coisa que eu comprei, então, aí eu estava nessa aqui, né? Na verdade, o pessoal da LHC e a Gedeane, a galera lá, o Douglas, a galera que estava participando, falou, pô, a gente podia fazer uma oficina online aí de wearables, né? De eletrônica vestível. E aí eu falei, ah, então vou encomendar uns negocinhos. Só que aí no Mercado Livre eu achei esse cara daqui, mas fiquei procurando a tal da linha condutiva que você usaria para costurar aqui. E aí um lugar que eu achei legal foi na Filipe Flop. Cara, eu adoro as caixinhas da Filipe Flop. É muito legal. Eu morro de dó de arrancar daqui a nota fiscal, né? Porque eles mandam colada. E a bicha vem com a cola tão pesada aqui que estraga toda a caixinha quando ela chega. Mas eu acho muito estilosinha essa caixinha. Adoro. Gosto de guardar, assim, de usar para outras coisas. E aí, ó. O que veio aqui foi um outro tipo de Lillipad, né? Não é a mesma Lillipad, mas essa aqui é uma versão, ao invés de usar uma ATmega, usa a ATtine. O pessoal, ó, às vezes chama de Atine, né? Que é esse processador aqui. Ele é bem mais limitadinho, né? O microprocessador mais limitadinho do que o ATmega normal dos arduinos. Ele tem muito menos pinos, né? E até por isso a florzinha tem menos pinos também, ó. Mas aqui, esse cara já tem uma porta USB aí para você programar. Não sei bem como é que é o esquema, vou ter que dar uma estudadinha. E aí aqui atrás, ó, ela tem uma identificação dos pinos e tal. Então a diferença aqui, vou mostrar na outra câmera para vocês, ó. Então, ela é o tamanho de uma moedinha, né? Então, se você for usar num brinco, né? Tem para os dois estilos aí, né? Tem quem vai querer um brinco mais escandaloso e tem gente que vai querer um brinco mais discretinho, né? Mas se você quiser usar num boné, num chapéu aí, sei lá, né? De repente, esse aqui, você precisando de menos portas, esse aqui, de repente, vai ser mais indicado. Pode até usar numa luva e tal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui também dá, na verdade, né? Depende do tamanho da sua mão, né? Mas se você for fazer uma coisa para criança, de repente, esse daqui é mais apropriado, né? Sei lá. Então, são duas opções aí que eu comprei de processadores aí para a gente usar numa oficina aí de Lillipad, de wearables de afins, né? Então, são essas opções. E aí, eu pedi, eu pedi também lá na Filipe Flop o negócio, eu pedi a tal da linha condutiva, né? E aí, vou mostrar para vocês como é que ela veio. Eu falei, ah, cara, vou pedir 10 metros, porque daí os caras vão pegar lá do rolo que eles têm lá, vão contar 10 metros, porque nem faz no armarinho ali, né? Você vai comprar um tecido, 10 metros. O cara mede 10 metros e bate e manda, né? Te corta e te entrega. Na Filipe Flop, olha a sacanagem que eles fizeram aqui comigo. Pô, Filipe, vacilou aí, cara. Olha aí. Cada metro de linha condutiva veio assim, cara. Um rolinho. Eu acho que eles já tinham cortado lá em rolinhos de um metro. E aí, ao invés deles irem no rolão, talvez o rolão dele tinha acabado, sei lá. Mas ao invés deles irem no carretel lá e buscarem, arrancarem 10 metros e enrolarem no carretel para mim. Não, os caras foram lá e me mandaram 10 pedacinhos desse aqui de papelão com a linha condutiva enrolada nisso. É uma linha legal assim, né? Parece que é uma linha de costura mesmo. Ela é bem molinha, né? Porque assim, qual que é a diferença disso para um fio elétrico? Você pode pensar assim, ah, cara, vou usar qualquer fiozinho aqui. Não, isso aqui ela é molinha como uma linha de costura. Está vendo? Aqui dá para ver. Se eu fizer aqui, olha como ela é molinha. Ela é bem molenga. Então você costura normalmente assim com isso aqui. A diferença é que você vai passar a parte do fiozinho aqui pelos pinos da Lili Pad e tal. E aí pode ir costurando pela roupa assim até chegar na parte que você quer, sei lá. Você usa isso aqui como uma linha de costura mais normal. É diferente de você usar um fiozinho elétrico. Mas... É, vejam bem aí como é que vocês vão comprar isso daí. Essa minha experiência de comprar vários metros de uma vez achando que ia vir junto, deu certo não. Assim, né? Se vocês podem comprar, bota aí uma observação que vocês querem um rolo só. Eu até fiquei imaginando, né? Que de repente o pessoal me mandou desse jeito porque imagina que você vai fazer uma oficina de wearables. Né? Assim, como eu quero fazer, eu quero fazer remoto, mas aqui o usuário era só eu, né? Mas imagina que você vai fazer uma oficina e aí você vai entregar para cada participante da oficina um metro desse aqui. Você fala, ah, e cada um costura as suas coisas, né? Legal, aí faria sentido, né? Você pedir 10 unidades de um metro. Mas não era exatamente o que eu queria não. Sei lá. Devia ter colocado alguma observação lá, talvez, para os caras me mandarem de um jeito diferente. Beleza? Então, essas aqui foram as coisas que vieram lá da Felipe Flop. Vou colocar aqui. E aí, a última coisa que eu pedi, que chegou aí agora, foi esse saquinho aqui. Porque esse aqui veio da China. E aí, é engraçado nessa história da quarentena, assim, né? Tem coisa que fica desaparecida e tem coisa que chega rapidaço. Isso aqui eu acho que tem, sei lá, uns 10 dias só que eu pedi. Pedi da China, achando que ia levar meses, sei lá, porque não é uma coisa que eu estou precisando agora. Mas é uma coisa legal para eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos abrir. Você vê que eu nem abri ainda. Mas fiquei muito espantado aí pela velocidade. Nem estava preparado para receber isso agora. Vamos lá ver. Ó. O que mais tem aqui? Nada. Vamos pegar isso para cá. Olha só que beleza. Deixa eu adivinhar o que que é. Se você adivinhar, comenta aí. Vamos ver se você descobre. Olha isso aqui. Tem esse aqui e tem um outro que está aqui nesse meu. Na verdade, acho que tem alguns de cada. Vamos ver. E aí, se você já pensou aí para que que serve isso aqui, também comenta também aí. Porque ainda nem pensei muito em projetos, não. Só encomendo aí porque achei a possibilidade bacana. Então, para quem não descobriu ainda, vou tentar mostrar assim. Ó. Ó. Agora vocês já sabem, né? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar o outro tipo. Isso aqui. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui são conectores USB-C. USB-C é a coisa mais bacana que eu acho que inventaram aí ultimamente para acessórios de computador, periféricos, celulares e afins. USB-C é essa porta que é como se fosse uma porta USB. USB-C, só que ela, diferente da porta USB normal, você pode conectar ela assim ou conectar assim, que não tem nada demais. E o mais legal dela nem é esse, né? O mais legal dessa é dele aqui. Ela tem essa porrada de pino aqui, ó. O que quer dizer que, por esse tipo de conector aqui, você pode mandar o equivalente aos sinais HDMI, rede, USB, tudo o que você quiser. Energia, né? Então, assim, os carregadores de celular agora estão vindo com esse tipo de conector. E isso aqui eu comprei porque eu estava aqui com a missão de tentar arremendar um fone, né? Da minha filha que estava com o cabo arrebentado. Num fone comum você solda lá o esquerda, direita, sei lá, o neutro e talvez o microfone, né? Então, assim, num fone comum você teria aí quatro pinos para soldar naquele pino P2. Quatro fios, né? Para soldar de volta. O fone dela era um fone USB-C. Então, na verdade, ele nem tinha esse tanto aqui de conexão, né? Eu acho que tem, sei lá, uns 40 pinos aí num USB-C normal. E o dela, o fone do celular dela, na verdade, usava esse tipo de conector. Mas tinha só seis fios para soldar ali dentro. Só que eu tive muita dificuldade porque é difícil você testar isso, né? É muito difícil ter um conector desses dando bobeira, porque hoje em dia ainda são poucos aí os cabos que tem e tal. Então, não queria simplesmente chegar e enfiar ali no computador ou no telefone e ver se funcionava, assim, sem ter uma outra forma de testar a continuidade, essas coisas. Então, eu comprei esses bichinhos aqui, ó. Então, eu tenho esse modelo fêmea e o macho aqui para colocar aqui dentro. Então, imagina um caso desse, né? Que eu vou testar se o fio que eu estou emendando, que seria o desse lado daqui. Então, ele até tem poucos conectores. Talvez ele seja até para essa utilização aí que simula o USB-C 2.0. Ou 3.0, não sei. Que são poucos fios, né? Se eu soldar aqui o fone dela, né? Por exemplo, eu vou usar para testar. Eu posso pegar, plugar ele nesse cara daqui e testar a continuidade por esses pinos daqui. Ou se eu quiser fazer alguma outra coisa, né? Que use essa conexão USB-C. Já comprei alguns aqui, porque daí eu posso usar... Eu acho que esse aqui vai ser o novo padrão, né? Então, eu substituiria aí tudo o que eu faria aí com conexão USB. Eu trocaria aí por USB-C. Então, se eu pensar assim, sei lá. Vamos fazer um vestível aí, né? Uma coisa para ir plugada na roupa e não sei o quê. De repente, na outra ponta, para energizar isso daqui, eu posso fazer um cabinho que esse aqui aponta a esse cara daqui. Porque daí eu vou plugar num power bank que provavelmente já vai ser USB-C. Sei lá, a gente já pode ir empurrando aí a tecnologia para frente aí, que eu acho que isso aqui é o que vai ser o novo padrão aí, né? É chato isso, né? De padrão, depois de padrão, depois de padrão, assim, né? Você nunca consegue ficar numa coisa que é o padrão por muito tempo. O USB normal aí está durando bastante tempo, mas eu acho que esse aqui é o caminho do futuro e eu quis experimentar mais. E aí, por isso, eu comprei essas coisinhas aí. Vocês fiquem ligados aí, porque logo vai ter coisa aí no canal com USB-C. Vocês podem sugerir aí alguma coisa que vocês gostariam de usar um conector USB-C. O que vocês acham que vai ser um uso bacana aí para um projeto disso daqui, né? Uma coisa que eu estou gostando bastante, o Arduino, tem um novo aí, um Arduino Portenta. Ele é já um computadorzinho completo, assim, né? Como uma Raspberry Pi. E para ele, estão prometendo aí que a porta USB-C dele vai ser dessas completas, né? Como são hoje dos celulares da Samsung, sei lá, que transmitem num lugar só. Rede, tela e energia e USB, né? Então você faz tudo por isso daqui, né? Por uma portinha tão pequenininha assim, você consegue fazer tudo. E aí eu até fiquei meio decepcionado aí quando lançou a Raspberry Pi 4, porque ela não é desse jeito. A porta USB-C dela, ela é só para energia. E ainda assim, não seguiu totalmente a especificação, não vai ser qualquer fonte que você vai conseguir usar na Raspberry Pi 4. Então, estou até esperando uma 5 ali, que nem isso tudo que eu achei. Essa tecnologia aqui é muito bacana e muito promissora. Vocês vão me ver usar aqui com esses brinquedinhos aqui. Formas diferentes da gente aplicar aí a tecnologia da USB-C, o padrão USB-C nos nossos projetos. Legal? Então é isso aí. E se vocês curtiram esse formato diferente de vídeo, eu estou tentando fazer dessa forma, assim, o mais live, o mais ao vivo possível, porque daí eu chego aqui, gravo, termino a gravação, já posso submeter, a gente joga no YouTube, e com pouquíssimo trabalho a gente faz o vídeo, e aí consegue fazer vídeos aí com mais frequência. Vamos ver se dá certo, tá bom? Torçam por mim, se vocês estiverem torcendo por mim aí, comentem. E se vocês acham que vai dar certo, se inscrevam, porque daí vai aparecer mais vídeos aí como esse por aí. Legal? Um abraço então, galera. Até o próximo.